Esse daqui é o que eu tenho para mostrar hoje para vocês um box completo do Galaxy Note 10 Plus esse lindão da Samsung que está disponível aí, bem caro, é verdade, no mercado brasileiro e hoje eu vou mostrar o conteúdo da embalagem, as principais informações sobre esse dispositivo aqui e claro, deixa aí nos comentários o que você quer saber sobre esse aparelho porque eu vou estar respondendo o mais rápido possível e vou trazer muito mais conteúdo exclusivo aqui com o Galaxy Note 10 Plus aqui no canal TTTec, por isso se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e desde já, muito obrigado a você que é um inscrito aqui no TTTec, estamos quase chegando aos 20 mil inscritos e como quase sempre eu falo nos vídeos aqui, o principal é a informação com imparcialidade o principal é trazer a informação para você aqui do canal TTTec então, chega de conversa, chega de papo, vamos ao unboxing especial do Galaxy Note 10 Plus TTTec, tchau, tchau TTTec, tchau, tchau TTTec, tchau TTTec, tchau TTTec, tchau TTTec, tchau Música Música Agora conhecendo melhor que o Galaxy Note 10 Plus Essa cor aqui é belíssima galera Olha só que cor fantástica E que cor é essa Realmente não dá para saber Às vezes ele fica prata Às vezes ele fica um tom mais azulado E fica essa mistura aqui Mas o importante é o resultado final Que ficou muito bonito E também um belo espelho Olha só Um espelho muito grande Mas aqui na parte traseira Ele tem uma traseira em vidro É protegido por Gorilla Glass 6 E na parte lateral A gente tem um aparelho premium Como já é de esperar Ele tem uma construção em alumínio Aqui nós temos três sensores O principal de 12 megapixels Como vocês já conhecem A abertura variável de 1.5 até 2.4 E o segundo sensor de telephoto E também o zoom de duas vezes Ele tem 12 megapixels também Com abertura f barra 2.1 E por último o sensor ultra wide Que conta com 16 megapixels E a abertura dele é f barra 2.2 E aqui na parte traseira A gente vê o sensor TOF 3D Que é justamente para fazer o mapeamento Para aprimorar o modo retrato Aqui desse dispositivo E também o foco dinâmico em vídeo O foco em tempo real Para desfocar o fundo Também em vídeos Aqui nessa lateral A gente tem um botão Liga e desliga Que também é o botão Bixby E o botão de volume Então inicialmente você vai estranhar Porque estão os dois localizados Nessa parte aqui Nessa lateral A gente não tem nada No Galaxy Note 10 Plus E nessa parte superior A gente encontra aqui O slot para dois chips Ou um cartão micro SD Você pode usar um chip E um micro SD Ou os dois chips Não tem como usar os três Ao mesmo tempo E um outro Um microfone aqui Auxiliar Nessa parte superior Já na parte inferior A gente tem A USB tipo C A outra saída de áudio E aqui A nova S Pen Do Galaxy Note 10 Plus Que claro No review completo Eu vou falar muito mais informações Sobre esse Esse grande recurso aqui Que é um dos grandes diferenciais Do Galaxy Note 10 Plus Olhando aqui para a parte da frente Nós temos um belíssimo display De 6.8 polegadas Praticamente sem bordas É uma tela aí AMOLED dinâmica Que possui resolução Quad HD De 1440 Por 3040 pixels E simplesmente É uma tela fantástica aí Galera do Galaxy Note 10 Plus E ela tem proteção Gorilla Glass 6 Aqui na parte superior A gente encontra A câmera frontal De 10 megapixels Com abertura aí F barra 2.2 E ficou muito melhor Do que no Galaxy S10 Plus Essa câmera aqui Na parte frontal E bem menor Olha só A diferença aqui Galaxy S10 Plus Galaxy Note 10 Plus E o Galaxy Note Agora conta com a bateria De 4.300 miliamperes Com carregamento super rápido Ele aceita o carregamento aí De até 45 watts Mas na embalagem Nós tínhamos um carregador De 25 watts O leitor biométrico ultrassônico Fica um pouco mais acima Do que no Galaxy S10 Plus Então ele fica nessa região aqui No Galaxy Note Vou pegar aqui o S10 Plus E mostrar para vocês A diferença da posição Olha só Fica muito mais embaixo Aqui no S10 Plus Enquanto que no Note 10 Fica mais no centro Do display O chipset dele É o Exynos 9825 Que promete aí Uma boa evolução No desempenho gráfico Possui 8 núcleos aí De processamento Rodando um clock máximo De 2.7 GHz E a GPU É a Mali G76MP12 E esse aparelho aqui Da Samsung Conta com 12 GB De memória RAM galera Além de que São 256 GB De armazenamento Sendo expansível Via micro SD Como eu já falei Então é isso Esse foi o unbox completo Desse belíssimo smartphone Aqui da Samsung Em breve Muito mais novidades Aqui no canal TT Tech Grande abraço Tchau 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 Tchau